Nós tivemos um pouco de sorte. Fizemos duas missões, mas não temos que ser pretenciosos. Sargento, até onde eu sei, a senhoraita Líder planeja e você executa. O senhor tem sido extremamente eficiente, mas sabemos que ele é o seu lado. Não esqueço de conseguir duas informações, mas nós vamos. O que é bom? Entendi. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?